Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de ternura e de paixão Como um anjo, encanta e sedução, doce aventura Oh, que loucura, você desabrochando no meu coração E da menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão, só você, pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai em paz, tô te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho Sermos só com você